Está no ar, o Caldeirão do Ruki. Boa tarde, Luciano. Loucura, 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 estamos chegando, Caldeirão! Para todo o Brasil, o Caldeirão está no ar nesta tarde de sábado, dia 13 de setembro de 2008. Tanta gente hoje aqui. Muito obrigado a presidência da galera de Nova Friburgo, Búzios, Guarulhos, São Paulo, Taubaté, São Bernardo do Campo, Ricardo de Albuquerque, Rio de Janeiro, Bangu, São Gonçalo e Belvor Rocho. E a história é a seguinte, aqui no Caldeirão, não tem moleza não, bicho. A gente já vai temperando a sua tarde de sábado, a gente já chega e vai contando a nossa história. E neste momento, sob o olhar de todos que estão aqui e de você que está em casa, começa o Lar Doce Lar no Caldeirão. A carta foi incrível. Quem escreveu a carta para a gente foi a Ana Cláudia, que é a namorada do Vitor, que é o guitarrista de uma banda da periferia de São Paulo. Mais precisamente no Jardim São Luís, ali do lado do Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo. A carta era muito bacana, bicho. Contava a história de três irmãos. O Ellington, o Ronaldo e o Wesley. Os três irmãos... Eu não vou contar agora. Vou contar para você no BT, que vai ficar mais completinho. Confira, divirta-se e se emocione com o Lar Doce Lar de hoje. Pode rodar. Eu sempre digo e acredito que a família é o alicerce de tudo. Agora, para manter a família no rumo da felicidade, da harmonia, da união, é preciso de várias manobras no dia a dia. Imagina uma família que perde os seus dois pilotos de uma vez só no mesmo ano e deixa na pista três filhos, três adolescentes, para ter que assumir a direção da própria vida. Não é uma missão fácil, mas eles conseguiram. Estão unidos, estão fortes. A casinha está caindo aos pedaços. Mas é por isso que eu estou aqui. Neste momento, eu vou dar a largada, a bandeirada de largada, para mais um Lar Doce Lar. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Não podia... O Lar Doce Lar de hoje conta a história da família Oliveira da Silva, que mora no Jardim São Luís, do lado do Jardim Ângela, um dos lugares mais complicados da cidade de São Paulo. É a história do Wellington, do Wesley e do Ronaldo. Três adolescentes que perderam o pai e a mãe faz mais ou menos cinco anos. Desde então, eles vêm trabalhando o emocional para se manter unidos, o físico para conseguir se sustentar. Agora o dinheiro ficou tão curto que a casa está caindo aos pedaços. e é para lá que eu estou indo, neste momento. Essa história vai ser bacana, hein? Bom, estamos na Rua dos Três, periferia de São Paulo. É tipo uma vilazinha. E lá dentro tem várias casas. Esse é o carro? Eu estou com medo, vem. Oi? Não estão aí, não? O Ronaldo! O Ronaldo! Eu acho que não tem ninguém, não. Não? Quem que é prima dele? Você? É. Como você se chama? Valéria. Liga para ele, não fala que sou eu não, Valéria. Fala que você está com um problema aqui na casa, ele pode vir até aqui agora. Não fala que sou eu. Ô, Ronaldo, é Valéria. Oi, tudo bom? Onde você está? Ô, Ronaldo, você não quer vir aqui um pouquinho e dar uma olhadinha no computador para mim? Onde você está? Quer que o Rodolfo vá buscar? Espera lá na padaria. Tá bom, ele já está indo. O meu noivo vai buscar ele lá na padaria. Caraca, você é a atriz? Como você se chama? Valéria. Você é prima dele? Prima do Rodolfo. Prima do Rodolfo, que é primo dele? Que é primo dele. E essa Kombi aqui é deles? É deles. Não dá para nem para lá estar velha essa Kombi, não? Não, isso aí é para enfeite. Eu vou me esconder dentro da Kombi, não? Zé, você fica escondido ali, eu vou ficar na hora que chegar, vou pular dentro da Kombi. Fecha aí. RONALDO! Você é o Ronaldo? Isso. Irmão do Wellington e do Wesley? Isso, exato. Que mora nesta casa? Correto. Sabe por que eu estou aqui hoje? Quem é a Ana Cláudia? A Ana Cláudia é a namorada do guitarrista da banda. O primeiro dia que eu vim na casa dos meninos foi um dia que o Vitor veio, eles vieram ensaiar. Quando eu entrei na casa, nossa, tive um baque, um grande choque, situação deplorável. Eu acho que os meninos merecem, porque são três irmãos unidos, humildes, são meninos trabalhadores que se esforçam muito. E eu acho que a casa, se a casa estiver construída, se tiver uma casa nova, vai unir mais essa família que são os três irmãos, né? E aí, irmão? Podemos ali noventar a casinha? Vamos lá. Cadê os teus irmãos? O Wellington tá lá. Não tá nada, bati pra caramba, não tá nada. Ele tá dormindo, quer acordar aí? Então vem, tem um dormindo. Qual que tá dormindo? O Wellington. Mais velho. Wellington. Isso, mano. Wellington! Você é o Wellington? Sou eu. O irmão mais velho. Mais velho. Do Ronaldo, que é o do meio. Do Ronaldo. E do Wesley, que não tá aqui. Conhece a Ana Cláudia? Conheço. Acho que conheço. Namorado do Vitão. O Vita, que toca com a gente. Isso. Ela escreveu uma carta pra mim, contando a história da família de vocês. Uhum. E eu já contei pro seu irmão. E tô contando pra você. Que hoje, vocês estão a poucos minutos de ser a família do lado doce lado de hoje. Uds. Sério. Lava o rosto que a gente vai lá pra fora, espera você lá fora. Vamos conversar e depois a gente vai ver essa casa inteira. O termão tá onde? Tá trabalhando. Você consegue uma desculpa boa pra fazer ele vir pra cá agora? Consigo. Então manda a brasa. Oi. Ué. Tem como você vir pra sua madrinha aqui agora? Você é a madrinha? Vem pra cá, voando. Bom, vamos esperar o teu irmão chegar então pra gente conversar com todo mundo. Senta aí, senta aí. Sente. Você é de volta, seu irmão. Tá nervoso? Tô morrendo de vergonha. Pô. O que que tá passando na tua cabeça agora? É um negócio inacreditável. Tenta descrever pra mim que eu tô com tempo pra ouvir. Eu não... Jamais acreditava que fosse acontecer. De vocês aparecerem aqui em casa. É um negócio que eu nunca botei muita fé, esse negócio de ah, alguém vai aparecer. Tá aqui em casa do nada, assim, ou que alguém escrevesse e alguém realmente aparecesse, assim, do nada. Nunca botei muita fé nisso. E tá rolando. Tá rolando. E o que aconteceu com a sua mãe com o seu pai? Os meus pais faleceram. Minha mãe faleceu em 2002. Por um ano de câncer. Quando ela faleceu, você tinha quantos anos? Eu tava com 18. E aí, o meu pai faleceu em 2004. Não tinha nem passado dois anos. Pra mim, foi um choque. Do nada. Não tava esperando. Até na noite anterior, tava conversando com o meu pai. Tava bem. Aí, do nada, de madrugada. Por complicações da diabetes e tudo mais. Que caiu demais. Aí, ele faleceu. Então, vocês três ficaram órfãos de pai e mãe em menos de dois anos. Muito direito. Quando o pai e a mãe de vocês faleceram, quem virou o epicentro da família? Quem é o organizador da casa? Quem é o racional dessa história de vocês três? É meio que tudo encoligiado, assim. Todo mundo para e conversava os três e aí vê o que dá pra fazer. Não tinha essa de, ah, alguém manda no negócio, né? Esse negócio de mandar, a gente nunca foi muito popular. Quer dizer, nem o irmão mais velho. Você não assumiu a posição do irmão mais velho? Vocês dividiram tudo? É, a intenção sempre foi essa, né? Vocês brigam muito? Isso é raro até. A gente briga mais por conta de tocar junto do que por conta de irmão. Tocar porque vocês têm uma banda? Isso. Ah, é. A menina que escreveu, a Ana Cláudia que escreveu, falou que o namorado, noivo dela, toca com você. Com a gente. Vocês tocam o quê? A gente toca uns rock and roll no sinal. Você toca o quê? Bateria. E você? Contrabaixo. E o Wesley? Não, o Wesley não toca nada. O Wesley tocava a guitarra na banda, aí tá trabalhando, tá com falta de tempo. E quem canta? As moscas e tudo mais. É o meu primo. E ele canta bem? Ele canta legal. É o Wesley. Só o Wesley. E aí, o Wesley? Cacete. O que tá pegando? É o que eu tô vendo, velho. É o que eu tô vendo. Qual foi a última notícia boa que você teve na sua vida? Por agora Quando meu irmão arrumou um trampo Teve uma boa Eu espero trazer uma boa notícia Porque agora oficialmente aos três O Ellington, Ronaldo Wesley, família Oliveira da Silva Vocês estão Há poucos minutos De quem sabe Ser a família do lado do celular de hoje Parabéns Pode abraçar os três aí Que eu Espero poder trazer hoje Vai depender muito de vocês Uma condição melhor de vocês morarem E de vocês organizarem a vida de vocês Então eu quero entender essa família Na opinião de vocês mesmo O Ellington e o Wesley Senta ali um minutinho que eu vou falar primeiro com o Ronaldo Vocês choraram juntos a morte de seus pais, não? Eu mesmo procurei não chorar Principalmente perto dos outros Para não abalar muito Porque eu sempre Me segurei mais Muito nervoso Você está? Demais Por que motivo? O sonho da minha mãe sempre foi reformar a casa Ela não conseguiu E hoje Estou tendo essa oportunidade Como chama sua mãe? Ela estaria feliz nesse minuto Sem dúvida ela está feliz Demais Então a gente faz a reforma para a dona Laide Obrigado 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 De ver os três órfãos ainda garotos Acabou Embarcando Não tem como Muito bem Deixa eu conversar com o Wesley agora Entendi o que aconteceu com o Ronaldo Entendi o que aconteceu com o Elton O que aconteceu com você? Como foi o teu processo para tentar Colocar a tua vida no prumo? Olha Eu já trabalhava bastante Eu não Tipo assim Para não abalar muito o emocional Ficar chorando Ficar depressão Alguma coisa A vida fica corrida Você não tem muito tempo Para ficar pensando neles Mas claro Tem hora que você pensa Você cai no choro Mas você ainda fica Você ainda tenta ser firme Para não passar para os outros Você fala Você está sentindo falta Então um tenta não esconder do outro Que está sentindo falta Quero os três falaram Pelo que eu percebi Vocês não choraram juntos Em minuto nenhum Cada um Não Tentou Não Tanto que no velório da minha mãe Eu chorei muito Mas do meu pai Eu meio que me segurei Eu vi que da minha mãe Eles também se seguraram Para caramba Para não passar para mim Aí eu falei Já que a gente era unido E duro A gente falou Não, não vamos deixar passar Então eu não demonstrei para eles Eles também não demonstraram para mim Aí então ficou Ah, então a gente Vamos superar isso Vamos superar A gente ficou superando E deu certo E está superando até hoje Superando até hoje Aqui Quintal Isso Vocês usam para alguma coisa ou não? Não A gente não tem cachorro Mas a gente Agora a gente está Sem tranquilização Aqui o que é? Aqui é uma banderia O banheiro de fora Mas vocês só tem esse banheiro na casa? Só Ah, só Ah, só tem o banheiro de fora? Sim Então de noite se você quiser fazer um xixi Tem que sair de casa Tem que sair Posso entrar no banheiro para olhar? Vem cá, Zé Tá, esse é o banheiro da casa E o chuveiro elétrico funciona? Funciona? Vocês fizeram alguma reforma? Alguma? Mexeram em alguma coisa na casa depois da morte de seus pais? Tem tempo, eu estou mexendo fogo no telhado Foi obrigado a... Mas móvel vocês não compraram nenhum, nada, zero? Móvel, móvel não E aqui é o que? A cozinha? A cozinha Caraca, mexe esse teto É, tá aí A gente ia fazer... Não tem muita poeira aqui? Ninguém fica com rinite alérgica, essas coisas? Eu tenho todas Eu tenho rinite, bronquite? Você tem? Você tem rinite, bronquite e mora numa casa cheia de pó assim? Ah, a gente vai limpar Tá bom? Vai tirando pó Vamos, mas não tem opção, é verdade Não, mas não tem opção Entrou Aqui é o que? Aqui é um quarto de música Aqui é um quarto de guarda-cordos Aqui que vocês tocam? Não Tá, então aqui é um quarto de bagunça, teoricamente Quarto de bagunça vão ter vários Essa é a sala da casa Isso era, era a sala Eu estou olhando aqui, ele está super condenado, né? A gente fez um improviso pra não ficar chovendo aqui dentro, pelo menos E aqui? Quem dorme aqui? Eu Ronaldo Então, namorada, pode trazer em casa ou não? Então, eu acho bem desconfortável, né? É que nem o caso, a gente que está aqui é bem desconfortável, né? E ali no fundo, o que é o quarto de quem? Meu quarto O Wellington Aí aqui, a gente levanta essa cama e ensaia aqui Ah, vocês ensaiam aqui? Aqui E a bateria Minha bateria fica amontada Ah, tem mais coisa pra lá? Não, só E a caba, né? Não dá pra plugar a guitarra aqui direto, não, né? Ou baixo? Não Só se trouxer o cubo, o que que traga? Quanto tempo leva pra trazer os... Dois segundos Ah, então traz os... Traz ou baixa a guitarra? Tem como só O Wellington E lá fora, não tem nada É só isso, não tem área externa Não, 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 a área externa é aquele quintal que tem ali lá Não, não, tem quintal aqui também Ah, tem o lateral da casa aqui É Como é que chega ali fora? Não, é por aqui Muito bom, isso é um quintal que você só chega pelo outro lado da casa Aqui é de vocês também? Isso, aí é tudo a gente Tem uma bela área aqui, hein, pra gente trabalhar Ah Muito bom esse jeito de sair na varanda, hein? É, só chega Muito prático, você ir com a namorada, um lá fora Como é que chama a banda de vocês? Orcs Quem? Orcs Orcs? Como é que escreve Orcs? O R C S Orcs? Por que Orcs? É por causa do Ronaldo Por quê? Orcs, na verdade, é um... Um jogo... Um personagem do RPG Que é aquele monstro grande, verde, desengonçado Mas que acaba sendo gente boa pra caramba e tal É mais ou menos que nem o Ronaldo mesmo Um monstro, gente boa? É Ah tá, Orcs E quem canta no Orcs? Quem são Orcs? Espera aí, você no baixo O elo da bateria O Vitor, namorado da Ana Cláudia Que escreveu pra mim Isso Que é o guitarrista Tá E o... Tavinho, nosso primo Que é o nosso primo Que canta Que canta Ah, vocês são quatro, então? Só os quatro E quem ouve? Vocês tocam aonde? Não, a gente tá ensaiando pra tentar ficar bom até então Tá, mas ninguém nunca ouviu um show de vocês? Já, a gente já fez algumas festas aqui Só de brincadeira Do lado de Halloween Toca aí alguma coisa pra eu ouvir Tavinho, lamentado Sozinho na escuridão Se você for perto Com a casa Em meu coração Caminho para seguir Fazer ano de conseguir Achar um lugar Em que possa Descobentar Muito bem A estreia do Orcs No Caldeirão Família Oliveira da Silva Wesley Ronaldo Wellington Adorei a história de vocês Espero que dê certo Digo que a partir de agora Depende só da união de vocês E vocês estão a mais ou menos Quatro quilômetros De ser a família Do lado doce lado de hoje Quatro quilômetros? Como é isso? Pode embarcar a nossa van A gente se encontra daqui a pouco Vamos lá Parado aí Espera aí só um minutinho Vamos para de embora E aí turma Vocês estão em uma das retas Mais importantes Da história do automobilismo Estamos na reta do autódromo José Carlos Patti Autódromo de Interlagos Palco De cenas antológicas Da história do automobilismo De conquistas do Brasil De episódios históricos Da Fórmula 1 Como eu já disse E é aqui Que a gente vai mudar Não só a história da Fórmula 1 Mas como a história Da família de vocês Vocês estão quase No lado doce lá Depende só de vocês Sabe como? Vou contar Esta É a minha Cansa 150 Da Dafra Vou falar todas as coisas Boas que ela tem Só para vocês ficarem Com um pouco de inveja Ela tem freio a disco Que vem de linha Você pode trocar a marcha Você vê no painel Você pode pagar Em 48 vezes Que eu estou pagando Estou na terceira parcela Já Segura Rápida Para vocês serem A família Do lado Ocilar De hoje Deixa eu ver Em quanto tempo Eu vou dar uma volta De Dafra E quantos quilômetros Tem esse autódromo Espera um minutinho Meu tempo 4 e 39 e 92 4 minutos 39 segundos E 92 centésimos Para dar Uma volta No circuito De 4 mil 309 metros O que eu tenho a dizer A vocês Vocês estão A 4 mil 309 metros De serem a família Do lado doce lá De hoje Vocês estão A 15 minutos De serem a família Do lado doce lá De hoje Mas essa Dafra É minha Vocês vão de bicicleta Vocês vão de bicicleta Se vocês derem uma volta Em Interlagos Em até 15 minutos Vocês são a família Do lado doce lá De hoje Então vamos equipar Jorge Afonso Equipamentos de segurança Dá para não cair Se cair levanta Se já caíram antes Já levantaram Se cansar Empurra essa bicicleta Mas chega aqui Cruz essa linha De chegada Antes de 15 minutos Boa sorte Quando pintar luz verde Vocês podem dar largada Atenção Luz vermelha Quando pintar verde Vai Prepara Vai 15 minutos Largou o cronômetro Bora galera Aproveita as retas Para meter o pé Esse ritmo Esse ritmo Não acelera Wesley Vamos lá Empie o pé na reta Vai entrar na curva Para de pedalar Wesley Segura o freio Vamos para a curva do Senna Primeira curva à esquerda Tem uma descida grande Segura Wesley Segura aí Segura aí E brinca lá na zebra Sem farão Olha na tangente Ronaldo na pilota Vai para a tangente Passa no S do Senna Com 1 minuto e 15 segundos Está uma delícia isso Pedalando Vambora Está toda a corrente Vamos aproveitar esse balde Vamos parar A minha está Estou pesado na você Estão com os meus técnicos Na bicicleta Uma corrente caiu Tem pânico Vamos curtir O Ronaldo de Niche Claro não O Ellington vai dando Uma descansada Curtindo a paisagem Do autódromo Gente, enroleu Vai aproveitar o negócio Vamos parar e vamos acertar Então tá Então vai enquanto para Tempo para arrumar a corrente Eu vou descontar o tempo de corrente Eu vou descontar o tempo de corrente Cronômetro solto Cronômetro solto Roda o cronômetro mais uma vez Vamos pedalar 4 minutos e 30 segundos De um total de 15 minutos para dar a volta Até agora, bicho Foi molezinha Porque é só descida, né? Só descida Reta oposta Tranquilinho Agora vai começar a pedreira Tem todo o miolo de interlágue Que é aquele monte De curva da junção Um monte de coisa Que é subida brava Segurou a caixa Vamos, vamos, vamos Vamos para o meio Corre mesmo Melhor Querem correr? Vamos correr, vamos correr Agora Não se mata Não adianta agora Olha o tamanho disso Para correr Agora o bicho vai pegar Agora eu quero ver chegar em 10 minutos aqui Vai ser apertado Vai ser apertado A gente está só se matando Ai, ai, ai Os três patetas A gente só está se matando assim Você quer pedalar? Pedalar Bora É isso, os vandandos vão perder o lado do oscilar Segura isso aí, ué Só está caindo Ronaldo Você está se desesperando Está sendo pior Cadê a minha moto? Eu vou lá dar um berro na orelha desses caras Cuidado Fica aí Estou tentando segurar Bora galera Falta muito bicho Wellington, corre rapaz Sobe de novo na bicicleta Eu estou passando mal Bronquite Ele tem bronquite Então vem cá, vem pra cá Wellington, vem cá Sobe aqui Eu te levo um pouquinho Vem cá, vem cá Corre aqui cara Vai Bora correr Bora correr Meu braço já era Eu estou caindo Eu estou passando mal Eu estou passando mal Não posso fazer nada Segura Não estou conseguindo Seu braço acabou a força Estou passando mal Eita nóis Sobrou para o caçudo Wesley carrega sozinho O peso da prova O sonho da reforma Será que ele vai aguentar Tanta responsabilidade? É o que você confere Logo depois dos comerciais Não sai daí No último bloco Você entrou comigo Pela porta da frente Na casa da família Oliveira da Silva Wellington, Ronaldo e Wesley Perderam os pais Há três anos E vivem em uma casa Caindo aos pedaços Isso no Jardim São Luís Perto do Jardim Ângela Aqui em São Paulo Uma história de luta Que está prestes a mudar de direção Afinal Eles têm 15 minutos Para completar Nesta estranha bicicleta O circuito de Interlagos Senão O sonho da reforma Vai derrapar E sair da pista Se eles chegarem Vai ser muito em cima Um deles tem bronquite Estava quase morrendo Pedeu uma carona Até ele subir Os outros dois saíram Na corrida Mas estão muito cansados Muito, 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 muito cansados Ué, vamos nós Não Nesse caso Dênis e o Tempo A gente vai chegar juntos É, só decidir Vamos Eu vou esperar o Ronaldo O Ronaldo está morrendo lá Dênis A gente vai cruzar juntos Quase 11 minutos E nem sinal deles Ó, como é que está a situação Todos estão juntos agora Boa, monta na bicicleta Que vai ser mais rápido É só pedalar Eu pedalo, vai 13 minutos e 30 Falta um minuto 14 minutos 14 minutos Faltam um minuto Desce e vamos Faltam 55 segundos 40 segundos 40 segundos 40 segundos 40 segundos Bora, bora Bora Com 14 minutos e 35 segundos Há exatamente 25 segundos De botar tudo por água abaixo Wellington Opa Ronaldo Wesley Vocês podem comemorar Que vocês são a família do lado doce lado de hoje Isso aí está muito longe Queria apresentar meu querido amigo Marcelo Rosenbaum E aí galera E aí Parabéns Obrigado Soar a camisa mesmo E aí Rosen, tudo bem? Tudo de joia? Bom Esse azulejo vai ficar naquela casa Para o orgulho da mãe e do pai de vocês A gente vai recontar e recomeçar a contar a história daquela casa Onde sua mãe nasceu E agora vai ser a nova casa de vocês O novo lado doce lado de vocês Tenho certeza que o Marcelo vai dar um trato especial Bacana Qual é o sonho de vocês na vida profissional? Eu queria fazer a banda virar, né? A banda virar Opa E você, Ronaldo? É, mano A banda? Sempre fazendo turma extra Eu mesmo tendo saída, eu luto com eles sempre para dar certo A banda deles A Orcs, como que chama? Orcs Os ovos, olha o tamanho Eu vou ligar para um grande amigo meu que chama Rick Bonadio Que é o produtor do NX Zero É o cara que produziu Mamonas O cara que produziu, ih, tanta coisa aí Um dos caras, sem dúvida, um dos mais competentes do mercado Que tem um belo estúdio Então, enquanto o Marcelo reforma a casa de vocês A gente vai reformar a banda de vocês Então, a gente vai dar um trato no visual dessa banda Organizar o figurino Pegar a banda toda Produzir com o Rick E se ficar bom e o Rick falar É maneiro Vocês tocam no caldeirão Fechou Vamos lá Vamos tentar lá Vocês tem 15 segundos para falar tudo o que vocês gostariam Que tivesse na casa de vocês para o Marcelo Rosenbaum Atenção, prepara 15... Ó, o que vocês não falarem em 15 segundos Não vai ter Então trata de falar junto Prepara Vai! Um quarto para cada um Um quarto para cada um Um estúdio Um estúdio Para a banda Ok, obrigado, senhores Acabou? Falou, tem de palavra Só eu, Paulo Cansado Ele falou que era para lá tudo Mas no mesmo tempo Boa sorte A gente se vê em breve Obrigado Valeu Valeu Vai dar um abraço aos três aí Enquanto eu converso com o Vazembal Valeu, galera Valeu Bom, temos já uma família Temos uma bela história E temos uma casa péssima Um labirinto, né? Cara, é um labirinto sem grana, mal cuidado Está sujo, está enfeirado Está com o teto caindo Um mega quintal lá atrás Que não está nem conectado na casa Com a casa O que você pensou? Bom, Lu Aqui nessa casa a gente vai fazer tudo diferente do que a gente já fez até hoje Essa entrada vai lá para trás A gente vai inverter a posição de toda a casa Onde a entrada hoje vai virar um jardim interno Para dois quartos que a gente vai fazer aqui na frente É muito estranho Bom, acho que aqui mais do que nunca, né, Luciano? A gente pode fazer um loft, né? Lá nos fundos, hoje é uma área perdida E a ideia é fazer um jardim integrado com o nosso galpão Esse loft que a gente sempre tanto quis fazer, Lu Aqui vai ter tudo a ver a gente colocar um pé direito alto Uma sala toda integrada com estúdio Aquela coisa bem bacana, bem jovem Então a ideia é assim Aproveitar que aqui já é o banheiro Deixar esse banheiro e transformar isso numa suíte Para um dos meninos A gente vai separar a área de convívio Que é o galpão da banda ou do estúdio Para a área íntima Que vai ser esse pedaço aqui Que nós vamos colocar os quartos e o banheiro A gente vai fazer um wall de distribuição E aqui vai ter esse banheiro Que vai servir para toda a casa, inclusive E para os outros dois quartos daqui da frente E aqui atrás vai ter o quarto com a suíte E a cor, hein? Vamos ver alguma coisa da Souvenir aqui, Luciano? Pode viajar na maionese Vamos lá, tem muita coisa Aproveitar que a Souvenir mandou tantas cores Que a gente inventa uma coisa legal Beleza Marcelo, boa sorte Essa acho que vai cair quase inteira, né? Essa praticamente vai pro chão Não tem o que aproveitar A gente se vê daqui a uma semana Vamos lá, Luciano E eu vou dar uma Você Produz a casa E eu vou dar um jeito na banda A banda merece, hein? E quem sabe no carro também Tchau Vamos lá, galera Vamos começar mais um Lando Cidaraí Pô, João A gente vai ter muito trabalho nesse telhado, hein? Como sempre, né, Rosmão? Pois é, João Mas a gente vai ter que caprichar Porque a dica da Eletrobras e do Procel Para economizar energia nessa casa Vai passar pelo telhado Pô, cara Show de bola, hein? O sistema vai funcionar assim A gente vai instalar mantas isolantes no telhado Essas mantas vão servir como barreiras para os raios solares Os isolantes vão refletir o calor do sol Trazendo conforto térmico para a casa Com a temperatura agradável A família não vai nem precisar usar o ar-condicionado O que vai ser uma baita economia no final do mês Essas mantas vão cair do céu Mas, por enquanto Quem tem que cair mesmo é esse telhado velho Segundo dia de obra Hoje essa casa vai abaixo Esse vai ser um projeto bem audacioso Pela primeira vez lá do Cilar A gente vai fazer um espaço muito jovem Vai ter pé direito alto Vai ser bem rústico Um clima de galpão mesmo Um estúdio dentro da sala E a história também de um jardim hoje Que existe nessa casa Que não é aproveitada A gente vai trazer para dentro da casa Vai ser uma grande transformação O conceito é esse mesmo Transformação Nosso objetivo é mudar a casa Mas sem perder a memória As lembranças da família E já que as paredes não falam Bye bye Com tanta disposição e sintonia Mudar a casa da família Oliveira vai ser fácil Mas hoje, no Lar do Cilar Não é só a nossa equipe que tem que botar para quebrar O Luciano cumpriu a promessa E os orcs têm um encontro marcado com o Rick Bonadio Ô rapaziada, tudo bem? Rick Bonadio é um dos principais nomes da música nacional Responsável por bandas de sucesso Como Charlie Brown Jr., CPM 22, NX Zero E os saudosos Mamonas Assassinas E eu espero que eu possa ajudar vocês Mas não é um desafio fácil É com certeza Uma situação que vocês têm que Realmente se dedicar Para ter condições Porque para chegar ali no Caldeirão E fazer bonito Não é fácil Bom, se depender de mim e do Rick A obra e a banda serão sucesso E a nossa batida vai ser pauleira Em São Paulo, o dia começa cedo no Lar do Cilar E no nosso caminho, nada de pedras Só entulho, poeira e uma Kombi Essa lata velha aqui agora Lata velha? Ei galera, chegou rápido, hein? E aí Marcelo, beleza? Pô, legal de você ver aí, obrigado aí Ligou desesperado pra gente Pois é, cara, bem-vindo no Lar do Cilar aí, né? É isso aí O negócio é o seguinte, cara Aqui é uma casa Que são três garotos Que estão órfãos Sem pai nem mãe E essa Kombi era do pai E a ideia era de transformar isso aqui Na memória da família Deixar aqui e colocar Nossa, vai ficar muito louco Vou enfiar uns rodados Não, não, não Galera, galera É o seguinte Menos Aqui a história É de manter exatamente como tá Deixar enferrujado desse jeito Assim? Não vai poder fazer nada Não, então Aí a ideia Uma rodinha? Não precisa, cara Vai virar um sofá isso aqui A ideia é de colocar isso no ar Fazer isso ser um sofazão? Fazer isso ser um sofazão Todo, sei lá De uma cor vermelha Alguma coisa bem bacana E o grande desafio é ser A gente precisa tirar isso logo daqui A gente pode fazer uns cortes aqui Se for o caso Pra aumentar o espaço aí pra vocês? Seria incrível Demorou, né, Dani? Corta esse painel aqui, ó Tranquilo, tamo junto Bom, problema Kombi Tá resolvido? Resolvido Resolvido, vamos lá Essa ajuda vai ser uma mão na roda Marcelo, fica tranquilo, cara Você não vai nem perceber Que a gente passou aqui, tá? Não esquenta não Caramba! Pena que a roda dessa vez Foi parar no lugar errado Bom, agora a gente tem um muro a menos E muito mais trabalho pela frente Essa obra tá só começando Eu não falei que o nosso projeto Era audacioso Na casa antiga só restaram Uma, duas, três, quatro Enfim, poucas paredes Mas não adianta chorar Pelas paredes derrubadas Se tinha que cair, já caiu Já foi pro chão Agora a minha meta hoje É a gente soltar a alvenaria E meter bronca Isso que é sintonia Trabalho em equipe Um grupo afinado Falando em afinação Vamos fazer um ensaio De atitude Da outra vez Vocês estavam No outro dia Vocês estavam bem travadinhos Estavam precisando De se soltar um pouco E aqui na obra Atitude não falta Essa galera não tem descanso Pelo visto A noite vai ser longa Na contagem regressiva Cinco dias já se passaram Chegamos na metade da obra E a galera está sentindo nos ombros O peso dessa reforma Você não imagine A dificuldade que nós temos Pra trazer o material aqui pra cima A galera tá ralando pra caramba Carregar uma obra inteira Nas costas não dá A gente precisa encontrar Uma saída A ficha caiu Eu vi que no braço Não ia dar pra entregar a obra Aí contratei essa picape Pra resolver o problema Dessa rampa Não é mole não, hein Boa, Robinho Problema acesso à casa Resolvido Agora é pisar no acelerador E correr com essa reforma Depois de uma noite cheia Amanhece mais um dia De muito trabalho No Jardim São Luís A nossa meta hoje É terminar o telhado E terminar esse telhado Não vai ser moleza Mas antes A gente precisa correr Com o pé direito Isso mesmo, galera Pé direito Quando a gente fala Em pé direito De uma casa A gente tá falando Sobre a altura dela Aqui a gente tá com 5,20 Aqui a gente tá com 3 metros E aí a gente ganha Qualidade de espaço Ventilação, iluminação A essa altura Falta pouco para o telhado Ficar pronto Bora, galera Reta final da reforma Agora é a vez De encher essas paredes De detalhes Chegou a hora De fazer compras Além de bonito Tem dois anos de garantia Toque-se-toque É incrível De volta A casa da família Oliveira Inspirados pela Dedicação dos orcs O ritmo por aqui Não pode ser diferente Rock and roll, galera Hoje o visual da casa Promete ser renovado O show vai ser por conta Dos nossos pintores O Wellington me pediu Um quarto multicolorido Esse color test Tá fácil Porque pra mim Tá aqui Resolvido E aí, Wellington Isso aqui é multicolorido? Eu gosto, hein? Bom, se o Wellington Vai gostar do quarto A gente só vai descobrir Daqui a dois dias Mas uma coisa é certa Não foi só a casa Que mudou de aparência Afinal Quem disse que uma banda De ogros Precisa parecer Um bando de ogros Não é isso? Amanhã é o último dia de obra E apesar da correria Ainda dá tempo De deixar essa casa Com a cara dos meninos Acabei de receber A missão do Rosenball Pra fazer a caricatura Dos meninos Do Lar Doce Lar Tem muito pouco tempo Mas a missão Vai ser divertida Porque os meninos São muito caricaturáveis E realmente Vou tentar colocar A alma dos meninos aqui Enquanto a gente Deixa a marca dos meninos Na casa O Rick se encarregou De fazer o mesmo Com a banda Eu quero conhecer Um som de vocês Eu quero ouvir Uma música de vocês E se ficar legal Eu vou produzir Essa música A gente vai fazer Vocês vão ter ela em CD E eu tenho certeza Que isso vai ajudar Bastante vocês na carreira Ok? Vamos lá? Vamos lá Valeu Por quanto tempo Eu vou viver A te esperar O que eu tenho que fazer Pra me livrar Hoje é o último dia de obra Ainda tem muito trabalho Pela frente Aqui o cara Cuidado Cuidado Acabei de pintar Agora há pouco Isso aqui é só Carraba da Souvenir Não deixa cheiro Tá facinho A porta da frente Que tá com problema Vamos lá Casa invertida Estúdio pronto Tudo pronto Galera Mais um lado Agora sim Direto do Jardim São Luís Aqui Zona Sul De São Paulo Pertinho do Jardim Ângela Nessa ruazinha apertada Até que tem gente Marreu ruazinha apertada Assim né O resto da cabeça Tá lá embaixo Lá fora E aí gente A rua é mega apertada Não cabe ninguém Aqui dentro Marcelo Rosenbaum Já ao meu lado Que surpresa Essa casa atrás da cortina Até pra gente Foi uma surpresa Eu fiquei chocado A equipe da obra Não acreditou Com todo o respeito Do mundo Eu saí daqui Há 10 dias atrás E os meninos Viviam num pulgueiro Mesmo Voltei pra cá hoje E tá incrível Assim um negócio Realmente muito bacana Enquanto O Wellington O Ronaldo e o Wesley Estão chegando Aqui estão na esquina Já Quer dar um presente Quero dar um presente Pra vocês Então me dá o kitzinho Da Embeleze Aqui por favor Quero falar Esse aqui ó É o Maxton Embeleze Ele tem qualidade Profissional Os cabeleireiros Do Brasil Todos usam direto Isso aqui Além de deixar Você linda Faz um verdadeiro Tratamento No seu cabelo É só usar O gel protetor Pra evitar manchas Depois da tintura E no final A pós-coloração Que dá aquele brilho Não tem erro Vocês vão ficar Moreníssimas Eu diria É isso? É bacana né? E bem gatas Eu vou dar um presente Do kit Maxton Pra galera Tem dois aqui Vou dar pra essa senhora De branco Isso Você não tem nem cabelo É pra menina É pra menina Pra essa senhora Aqui também Tá aí ó Maxton Embeleze Presente aqui Da Embeleze No Lar do Cilar De hoje Já estou vendo Chegando agora sim Tá chegando O carro do Lar do Cilar Vem Vem Isso Beleza Vou desembarcar Wellington Ronaldo E Wesley Maluco Velho Wesley O caçula Ih os caras já vêm De banda de rock Já Ó os caras Cheio de marra Isso Desce Fica parado Aí Desce Fica parado Aí O mais velho Wellington Desce Aí também Ih os caras Estão emo Já Pera aí Segura aí Vira pro outro lado Vocês três Isso Vira pra cá Pra cá Mais pra frente aqui Vem mais pra cá Mais pra cá Mais pra cá Atenção Pode girar as vendas Podem tirar as vendas E aí Wesley Já estão todos Transformados Os três Cabelo novo E aí cara Onde vai Cumprimentar quem Pera aí Calma aí Ronaldo O homem mais Equilibrado Desta família Como é que foi Essa semana Longe de casa Foi bem corrida Semana Gravação Nesses dez dias Quer dizer A gente transformou a casa Você acha que o Orcs Também se transformou Já não Já Melhorou Melhorou 100% Muito bem E você Wesley Ansioso Pouquinho 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 Tremendo Tremendo Tô mais nervoso Que a primeira vez Faz assim Deixa eu ver Ah tá só um pouquinho Fozembao Vamos mostrar Vamos lá Muito bem Vamos pro comercial rapidinho E volto com a história deles E com a nova casa Não sai daí que a gente já volta Tamo de volta Direto do Jardim São Luís Ao lado do Jardim Ângela Zona Sul de São Paulo Ao meu lado Esses três irmãos Da família Oliveira da Silva O Wellington O Ronaldo E o Wesley Estão prestes a conhecer A sua nova casa Do Lar do Cilar Esses três meninos Que eu recebi uma carta Escrita pela Ana Cláudia Que é amiga deles Contando a história De luta dos três Que por um acaso Do destino Tiveram a infelicidade De perder os pais No mesmo ano Ficaram soltos Nessa vida Que só os três E entenderam Que só com a união Dos três Com a seriedade Com a vontade De tocar a vida Com a vontade De arrumar um emprego Com a vontade De dominar o seu destino E não que o destino Dominasse a vida deles Botaram a vida no prumo A vida tava no prumo Mas a casa Tava completamente Fora do prumo Querido amigo Wesley Me conta como é Que era a fachada Dessa casa Quando alguém Estivesse aqui Onde você tá Ela tinha um tanquinho Quebrado No canto A perua Totalmente Em pedaços Em ferrugem E o portão Meio Requinguendo Assim sabe Caindo Muito bem Então num esforço Sobre-humano Da nossa equipe Do Lardo Cilar Dos pedreiros Preiteiro Rosenbaum Renata Todo mundo Eu tenho a honra De devolver A esta família O seu Lardo Cilar Com vocês Wellington Ronaldo E Wesley O novo Lardo Cilar Pode abrir A entrada Da casa De vocês Mudou Não é mais aqui A entrada Da casa De vocês Agora É por aqui Esta é a nova Entrada Do Lardo Cilar Da família Oliveira da Silva Quando eu entrava Na casa de vocês Ronaldo O que você via Quando eu entrava Pela porta da frente Na cozinha Tava o teto caindo Forro Cheio de buraco Bom Quero ver os três Coladinhos na porta Aqui Quando eu abrir Vocês entram Pode ser Com vocês A nova sala De vocês Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui É a sala Da casa De vocês É aqui Que vocês moram Essa é a nova Realidade da casa De vocês Você falou que tinha vergonha De trazer suas namoradas Agora ela vai chegar E vai ver essa casa Essa caricatura Esse quadro Essa obra de arte Atrás de vocês Foi feita pelo Wiki Que é um dos caras Mais competentes De caricatura E desenho Do Brasil Tudo que era Equipamento velho De vocês Virou decoração Na casa de vocês A casa Tem um tratamento térmico Feito pela Eletrobras Que vocês não precisam Nem de ar condicionado Aqui A casa vai estar Sempre agradável Ou seja A casa Ela é Inteligente Por si só Feito Vamos sentar ali Que eu quero conversar Com vocês um minutinho E aí Ronaldo O que está passando No coração Por enquanto É extremamente Inacreditável Aqui num lugar Onde não tinha nada Quero ver Isso é Extremamente Impressionante O que que Seu Jorge E Dona Laís Estariam sentindo Neste momento Entrando nesta casa Felicidade imensa Imensa Que não dava Nem construir Com eles aqui Muito menos Agora sem eles Aqui Não daria Isso está pensando É Cada coisinha Aqui tem Muita história Nossa mesa de som Aquilo ali Poxa Deu um trampo Do caramba Para comprar Na época Não eram vocês Que falavam Que não choravam Um na frente Do outro Não sei o que lá Três bebês chorões Agora mais do que justo Pode se abraçar Que eu espero Um pouquinho Que vale a pena Toma aí Cara Voltamos Para cena Velho Muito louco Isso aqui É É extremamente Inacreditável Bom Posso continuar mostrando Pode Quer ver o quarto Queremos Ronaldo Como é que era Os quartos Dessa casa Era piso de taco Tinha vários tacos soltos Então vamos mostrar os quartos Só não sei Qual quarto é de quem Depois a gente conversa Sobre isso Tá Então muito bem Posso mostrar? Junta os três aí Vai Primeiro quarto Malouco Velho Irado A gente concluiu Mais do que isso Além do quarto De vocês Cada um tem um tema Por aqui Venham cá os três Vocês vão ter uma varanda Para cada um No quarto Pode sair Não é incrível? Então você tem essa areazinha Que vocês podem botar um sol Podem botar uma cadeira E aqui nós temos mais um quarto Posso mostrar? Os três perto da porta O segundo quarto Meu estilo velho Todo um spray de verde Aqui Muito show de Você tem O banheiro Destes dois quartos Peraí Peraí Antes só para a gente relembrar Conta como é que era o banheiro Da casa de vocês Ele era na parte de fora Tinha Para ir no banheiro No mês de junho e julho Era terrível Como era o quarto principal da casa? O principal era do Elton Não sei Não, não tinha Não, não tinha quarto principal Como é que era o segundo quarto? O quarto era o quarto que meus pais dormiam Bom, eu quero mostrar a suíte da casa Quarto é banheiro Ok? Juntos os três aqui Pode entrar Cara, que louco, velho Que louco, mano Que louco Mal, animal Aqui tem um banheirinho também Que lindo Eu quero ver os três Deita os três nessa cama aqui Para a gente fazer um sorteio Para tomar uma decisão Pode deitar os três Essa cama é boa 53 aí Três irmãos Na mesma cama Ô, se aguenta isso daqui Wesley, Wellington e o Ronaldo Quero saber quem vai dormir em qual quarto Quem vai ficar com a suíte? Eu Eu também, né? Como é que a gente vai decidir? Palitinho? Quem tem um fósforo aí? Um palito de fósforo aí? Palito de fósforo? É Eu peço Pode ser dente Palito de dente? Você anda com palito de dente na carteira? Eu acho que eu tenho Não sei não Que cara louco Pra que que você anda com dois palitos de dente? Não, não tem mais Pra se você precisar? É Então é o seguinte O pedaço maior vai ser o quarto grande De acordo com todo mundo? De acordo O palito do meio é o quarto médio Que é o quarto? Que é o quarto de cá De cá, o laranja E o palito menor com a ponta é o quarto de lá Ok? Entendi Quem quer a mão direita? Eu quero a esquerda A esquerda Wellington A direita Ronaldo E Wesley o que tiver no meu bolso Certo? Certo Então Na mão esquerda quem quer? Eu Wellington Vai dormir no quarto do meio Aquele de cá Na mão direita Ronaldo Que ganhou o quarto A suíte maior de todas E finalmente No quarto pequeno Pequeno Wesley o caçula Mais do que justo Tenho mais coisa pra mostrar pra vocês Vamos até a sala Vamos lá Primeiro gostaria de lembrar vocês todos Que tudo que vocês estão vendo aqui Com exceção é claro dos equipamentos antigos que eram de vocês É da Tokstok Toda a ambientação dessa casa da Tokstok Que dá um show de bola a cada lado do celular Wellington Como é que era A parte de fora da casa de vocês? Uma área grande Vazia Com vários matos E cheio de rachadura no chão Muito bem Vamos ver a nova área externa da casa de vocês Posso abrir? Vai Caramba Jardim Churrasqueira Vai mais Vai mais Tem mais coisa pra vocês verem Nossa Ela não sai Ela já tá meio pitou A guerreira A guerreira Tá ali Vai fazer parte Brincosa Será que tem alguma coisa pra mostrar pra vocês antes Aqui ficou a lavanderia da casa de vocês Agora organizada E como vocês perceberam A Arno Equipou a casa toda de vocês E deu de presente isso aqui Que eu tenho em casa também Que é incrível pra vocês Esse Aspirador de pó da Arno Que chama Zélio Que é super legal Que além de aspirar a casa Ele tem coisas nele Que ajuda a tirar todo o ácaro Poeira Use Que vai valer a pena mesmo Guerreira Quem fez o investimento inteiro Foi os meninos do Lata Velha O Juliano O Laerte e o Daniel Que deram uma arrumada aqui Muito bom No bólido da família Ficou bacana, não ficou? Ficou ótimo Vai ter gente dormindo aqui, não? Sem dúvida É a casinha de vocês nova É o novo lado Doce lado de vocês Vocês vêm com saúde Agora vamos lá fora Que a gente vai botar o nosso azulejo E tem mais uma historinha pra contar Vamos lá fora colocar esse azulejo Cara, tá muito maneiro isso aqui Toda vez que eu entro eu gosto Ficou muito Ah, tem um presente pra vocês Hora de balada Tem um presente pra vocês aqui Muito bacana, quer ver? Deixa eu mostrar Aqui, primeiro A galera do Guia Mais Da Publicar, Listel Que ajudam a gente no dia a dia Deram esse laptop de presente pra vocês Por quê? Passa a entrar aqui, ó www.guiamais.com.br E vocês três Quer mandar flores e tá sem tempo? Ou quer saber onde é que tem uma floricultura Perto da sua casa? Você entra no site novo do Guia Mais Tá aqui, por exemplo Aí você tem aqui em cima o quê? Por exemplo, você bota lá floricultura Cidade e estado Buscar, vai aparecer todas as floriculturas Que você pode na cidade Perto da sua casa Enfim Resolve qualquer coisa Precisa usar flores Quer mandar comida Qualquer coisa, bicho No site da Guia Mais Te ajuda Então vale a pena Vocês conferirem Rapidinho Ele mostra o mapa De todas as lojas Que estão perto Da casa de vocês Fechado? E agora Vamos ao azulejo Vem aqui fora No processo desse lar do oscilado de hoje A gente teve a participação de dois artistas No meu ponto de vista Muito importantes Um eu queria chamar agora Que é meu querido amigo Marcelo Rosenbaum Que fez um trabalho impecável dessa vez Muito bom Gostaram? Meu, a caramba Entenderam tudo, hein? Que ideia, velho Que ideia Rosen, fiquei, cara Mega impressionado dessa vez Uma casa inteligente Uma casa com a cara deles Uma casa simples E ao mesmo tempo Grandiosa Como um todo Muito legal É, esse acho que é o grande trabalho nosso Do lado do oscilado De toda a nossa equipe, né? Cada casa Ficar com o espírito De toda a família Esse azulejo Vai ficar aqui Pra toda vez Que vocês três O resto da banda Do Orcs Namoradas, amigos e familiares Que entrarem nesta casa Pra eles lembrarem Que a gente passou por aqui Ronaldo Wellington Wesley Que esta nova casa Traga novos caminhos Ainda mais felizes Pra vocês três Mas tem muita coisa Pra rolar aqui ainda Eu falei de dois artistas E apenas tem um artista Ao meu lado E o segundo Eu vou mostrar daqui a pouquinho Que fez uma outra transformação Nesta família Então antes de eu falar A segunda transformação Vamos ver como é que ficou A primeira transformação Dá uma olhada Como é que era E como é que ficou A casa dos meninos Era uma casa Muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia Entrar nela não Porque na casa Não tinha chão Ninguém podia Dormir na rede Porque na casa Não tinha parede Ninguém podia Fazer xixi Porque finito Não tinha ali Mas era feita Com muito esmero Na rua dos povos Número zero Era uma casa Era uma casa Muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia Entrar nela não Porque na casa Não tinha ação Ninguém podia Dormir na rede Porque na casa Não tinha parede Ninguém podia Fazer xixi Porque menino Não tinha ali Mas era feita Com muito esmero Na rua dos povos Números zero Números zero Ninguém podia Dormir na rede Porque na casa Não tinha parede Ninguém podia fazer xixi Porque Pinico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na Rua dos Pobos Número zero Mas era feita Com muito esmero Na Rua dos Pobos Número zero Bela transformação A transformação incrível que o Rosenbaum fez E agora vamos ao segundo artista Que participou do Lado Doce Lado de hoje Ao meu lado, meu querido amigo Ricky Bonadio Dos profissionais mais competentes Se não o mais competente Na arte de transformar sonho em música Ricky Você foi no susto, né? Porque eu liguei e falei Bonitão, tá acontecendo isso, isso, isso Chegou lá e caiu cinco moleques No seu estúdio E qual foi a primeira impressão? Bom, a primeira impressão é que a gente tinha uma banda bem inexperiente Assim, né? Como você já tinha me dito Contado um pouco da história deles Eu imaginava que fosse mais ou menos O que eu ia receber lá Mas eles são muito dedicados, né? Deu bastante trabalho, mas... A música de autoria deles ficou bacana? A música é muito bacana Recomeçar tem uma estrutura boa de composição O Tavinho manda bem A letra é bem interessante Ele tem um grande carisma, viu? Como vocalista Os outros garotos na banda se dedicam muito São talentosos É claro, né? Eles têm... Uma longa estrada Eles têm muito o que aprender, é lógico Mas acho que já é um bom começo Muito bem E você do Brasil inteiro? Se você acha que você tem talento Se você acha que você tem uma banda que ainda não decolou Mas que mereceria o estrelato Eu e Rico estamos com uma ideia Posso mandar? Opa! Você vai no site do Caldeirão Se você grava a sua banda Pode ser caseiro com a câmera da sua avó Do jeito que você quiser Mas a gente precisa te ver tocando E você vai postar este vídeo No site do Caldeirão Que está aqui www.globo.com Barra Caldeirão A gente vai pegar todos esses vídeos Vamos mandar para o Rick Bonadio Passar uns 4 meses assistindo os vídeos do Caldeirão E se ele achar que tem alguma coisa bacana Neste bolo que vier A gente faz um Lardo Cilar musical A gente transforma uma banda O que você acha da ideia? Eu acho ótima a ideia Estou junto Vamos fazer isso Vamos ver se a gente acha um talento bacana Vamos reconstruir uma banda que precise de uma ajuda Maiores informações no site do Caldeirão Muito bem Eu não conheci os outros dois Você é o Tavinho vocalista? Sou o Tavinho vocalista E você? Sou o Vitor guitarrista Muito bem Este é o Orcs? Os Orcs Os Orcs Então meu querido amigo Ronaldo Wellington Wesley Aos dois integrantes do Orcs A gente produziu um mega videoclipe da música Recomeçar Recomeçar é o nome da música Novo sucesso do Orcs Que semana que vem Se vocês forem bem no clipe Eu vou levar vocês no palco do Caldeirão semana que vem Fechado? Fechado Quanto tempo eu tenho lamentado Não conseguir o que sempre sonhei Tenho suportado tudo que na vida eu passei Cada vez mais distante estou De tudo que eu sempre quis Não sei se irei suportar Se outra vez eu falhar Por quanto tempo eu vou viver A te esperar O que eu tenho que fazer Pra me livrar Pra te esquecer Me libertar Me libertar Não quero mais viver assim Dependente de você Por quanto tempo eu vou viver Dependente de você A te esperar A te esperar O que eu tenho que fazer Pra me livrar Pra te esquecer Me libertar Me libertar Não quero mais viver assim Dependente de você Preciso encontrar uma direção E que eu possa recomeçar Sem você Ao som de Bob Sinclair O Caldeirão está de volta Para todo o Brasil E você Que está em casa Não perca No próximo sábado No palco deste programa A estreia de Orcs As duas atrações mais esperadas do ano Madonna Em dezembro E Orcs No Caldeirão No próximo sábado A chance dos meninos Ó, quer ver? Dá uma olhada Quem quer ver Madonna Levanta a mão Ninguém vai levantar Não, calma aí Ninguém levanta Quem quer ver Madonna? Pouca gente Quem quer ver Orcs? Caraca, bicho Sucesso Semana que vem No palco do Caldeirão A estreia do Orcs Muito bom o nome Quem é o pessoal Que está de São Bernardo Fala Orcs Vamos no show do Orcs Ao som de Tuffy O Caldeirão está de volta Na sua tarde de sábado Para todo o Brasil E a história é a seguinte O combustível deste programa São as histórias que chegam De todos os cantos do Brasil E do mundo Para os vários quadros deste programa Ou seja, quem faz a história deste programa É você que está em casa Com as histórias que você nos conta Na semana passada A gente recebeu uma carta linda Que quem escreveu foi a Ana Cláudia Contando a história de três amigos dela O Wellington, o Ronaldo e o Wesley No Lar do Cilar A história foi bacana, bicho E o desfecho vai ser aqui no palco Vou explicar Roda o VT Na semana passada A gente aterrizou em São Paulo Para entrar pela porta da frente Na casa da família Oliveira da Silva Os irmãos Wellington, Ronaldo e o Wesley Viviam uma casa caindo aos pedaços Literalmente Lá no Jardim São Luís Perto do Jardim Ângela Zona Sul de São Paulo Há três anos Eles perderam os pais E tiveram desde então De se virar por conta própria O sonho da minha mãe Sempre foi reformar a casa Ela não conseguiu E hoje Estou tendo essa oportunidade Mesmo com as dificuldades O trio nunca saiu dali E juntos Fizeram questão de conduzir a vida Para frente Na direção certa E com uma fórmula simples A música Como instrumento de incentivo E inspiração Daí nasceu a banda Orcs Quer dizer Ogos O Wesley até pegou a guitarra Para mim Mas não faz mais parte Da banda hoje não Que é formada pelos irmãos E pelo primo Tavinho E pelo amigo Victor Como vocês podem ver e ouvir Não era só a casa Que precisava de ajuda O Orcs também gritava Por socorro Para resolver o problema da casa Eles tiveram 15 minutos Para dar uma volta completa No circuito de Interlagos A bordo de uma bicicleta De três lugares Estranhíssimos No trajeto No trajeto Alguns obstáculos Surpresas E muita tensão É só descida Vamos Caralho Eu vou esperar o Ronaldo O Ronaldo está morrendo lá Véio A gente vai trudar junto Mas como manobrar os problemas Não é nenhuma novidade Para esses meninos Custou Mas eles conquistaram O azulejo Tão desejado Da reforma do lado do ocilara A reforma seguiu a todo vapor E a casa deles Ficou incrível Dá uma olhada Como é que era E como é que ficou Isso que é um lar doce lar E aqui A gente faz serviço completo A mudança é da cabeça aos pés Por isso Pedimos ajuda Para o produtor musical Meu querido amigo Rick Bonadio Rick Bonadio Rick Bonadio é sinônimo De sucesso Ele é o nome por trás De bandas como Charlie Brown Jr CPM 22 NX Zero E os saudosos Mamonas Assassinas Durante o lado do ocilara Eu fiz um pedido A Rick Bonadio Bicho Será que você pode Dar uma força Para o Orcs E eu prometi Que eles vão se apresentar Ao vivo No palco do Caldeirão Eu espero que eu possa Ajudar vocês Mas não é um desafio fácil É com certeza Uma situação Que vocês tem que Realmente se dedicar Para ter condições Porque para chegar ali No Caldeirão E fazer bonito Não é fácil A primeira música Que eu cantei para ele Eu estava muito travado Não mandamos muito bem Ficou bem Ficou meio mal mesmo Ok, ok Peraí pessoal Peraí, peraí Então já foi Vamos falar uma coisa aqui Bom, a primeira impressão Que eu tive da banda Orcs É que era uma banda Bem inexperiente mesmo Eles não têm uma Não tinham uma postura Assim de artistas mesmo Estão muito tímidos São bastante travados Assim e tal A gente tem que ter personalidade A banda tem que ter personalidade própria Na segunda música Eles cantaram Uma música do Anistia Zero Eles cantaram Razões e Emoções E tocando Razões e Emoções Foi um pouco melhor O que faltava ali Era a atitude Se soltar Porque é uma música Que tem energia Então, Tavinho Tá nervoso? Não, que lindo Não dá, cara Tira a mão do bolso Não dá, cara Vocês têm que se soltar Vocês estão muito, muito travados Eu concordo com ele Assim, eu acho que a galera Tá muito O grupo inteiro Tá muito nervoso ainda Então Todo mundo precisa se soltar Um pouco mais E ter mais Atitude mesmo Em uma missão como esta Toda ajuda é bem-vinda Por isso Pra mudar a postura dos meninos Nada como umas dicas De uma galera Que tem a atitude de sobra Beleza? Na hora que eu vi os caras entrando O coração disparou Foi a mil, cara Mas valeu muito a experiência Que eu vou guardar pra sempre Querendo ou não Existe uma analogia do palco Com um altar, sabe? Ele tá acima da galera E com a luz O cara Ele tem que assumir A posição de quem tá lá em cima Tu tá lá em cima Tu é que tá mandando na galera Ali embaixo, entendeu? E se tu fica Eu só queria Não sei o que O cara não vai achar Que tu só queria Ele tem que olhar assim pra ti E pensar Putz, eu quero ser igual a esse cara Entendeu? Pra fazer alguém gostar Do que tu tá fazendo Tu tem que deixar muito claro De que aquilo é muito bom pra ti E que tu gosta muito De estar fazendo aquilo Eu acho que foi Foi muito produtivo esse encontro E com certeza Eles vão ficar cada vez melhores O problema A atitude Tá resolvido Agora Chegou a vez De melhorar o ritmo do Orcs E o ritmo Só poderia ser um grande sucesso Com o som do NX0 E aí meu parceiro Agora que vocês já Curtiram e sabem A gente sabe que vocês vão bem Em Razões e Emoções O desafio pra vocês vai ser esse Vocês vão ter que estudar muito Pra tocar Razões e Emoções No palco do Caldeirão Vem Tá lá Missão dada Agora na nossa lista Só falta melhorar A aparência da banda Dá uma carinha de banda de rock Né bicho Livrar eles dessa pinta De ogros Quem sabe Com o visual renovado e muitos ensaios Chegou a hora do Orcs fazer a sua grande estreia Será que eles estão preparados pra tocar ao vivo Pra nossa plateia E pra você que tá em casa Eles tão errando muito Tá horrível Tá pior do que da outra vez Desse jeito A apresentação vai ser um fiasco Então Ronaldo Então Ronaldo é o seguinte Meu serro Você errou cinco vezes nessa passagem Acabou o seu crédito de erro Já foi Não pode errar mais Bom rapaziada Razões e Emoções Tá ótima Vocês estão prontos pra se apresentar No palco do Caldeirão Vocês tem que prestar atenção Em alguns detalhes Cuidado pra não ficar nervoso Na hora da apresentação Trazer a plateia pra vocês E arrebentar Ok Vamos lá Boa sorte pra vocês É isso Caldeirão Nosso grande prazer É poder fazer as pessoas Acreditarem nos seus sonhos É pra isso que a gente se reúne toda semana E tenta trazer Cada semana histórias diferentes pra você E todo mundo se envolve Que não queria agradecer A equipe toda que fez aqui Do Lado do Ocidar Com a direção de Rodrigo Sebrião e Luiz Castilho Roteiro de Clarissa Lopes Produção de Bia Corrêa e Kátia Ribeiro Cenografia de João Cardoso e Renata Xavier Produção de arte de Bia Lima Em equipe Assistência e direção de Priscila Feiner O clipe foi feito Com produção de Taluana Greco Arte de Daniela Bessa Cenografia de Renata Xavier Imagens de Otávio Lobo Direção de fotografia de Tiburcio Meu querido Tiburcio Direção de Priscila Feiner no clipe E agora Pra você que chegou agora A carta que aterrizou no Caldeirão Na semana passada Contava a história de três irmãos Wellington Ronaldo E Wesley Que por um acaso do destino Ficaram órfãos de pai e mãe No mesmo ano Três adolescentes em casa A mãe Infelizmente por câncer O pai teve um problema cardíaco E se viram três meninos Sozinhos numa casa No Jardim São Luís Próximo ao Jardim Ângeles em São Paulo Com uma casa caindo aos pedaços Sem o carinho da mãe Pra arrumar a casa A casa caiu ainda mais aos pedaços A Ana Cláudia nos escreveu O Caldeirão foi a casa Na semana passada Reformou Acho que foi a casa mais bonita Que o Rosenbaum fez Escolha linda Como vocês acabaram de ver no VT E eu dei um desafio Semana que vem Wellington Ronaldo Wesley Já que vocês acreditam na banda de vocês Do Orcs A gente transformou a casa E agora junto com o Rick Bonadio Nós vamos transformar a banda Não que a banda seja um mega talento Que vai arrasar a partir de hoje Mas não Mas é um caminho E na vida A gente precisa de oportunidade Portanto queria agradecer muito A Rick Bonadio Pelo tempo e dedicação Carinho que teve com esses meninos Ao Fresno pela dedicação Ao NX Zero pela dedicação E agora bicho A família do Caldeirão Aqui presente neste estúdio Do Estúdio F Na Central Globo de Produções Vai fazer Com que esses meninos Realmente acreditem Que o sucesso está batendo a porta deles Pelo menos Esta oportunidade nós vamos dar Caldeirão Quem quer ouvir o Orcs ao vivo Solta um berro aí E agora No palco do Caldeirão Uma atração Do nível de uma tão esperada Quanto Madonna No Brasil este ano ao vivo No final do ano Nós vamos receber O mais novo sucesso Do cenário pop nacional Depois de CPM 22 Fresno NX Zero Com vocês Wellington Ronaldo Vitor Otávio E Wesley A banda Orcs ao vivo No palco do Caldeirão Grita aí Olha que responsabilidade Quero ver Tom lá no palco Vai lá Vai lá Sobe lá Olha os caras trocaram de roupa Do Jardim São Luís Em São Paulo Para todo o Brasil Japão Austrália Europa Angola Através da Globo Internacional Vamos dar os nomes A banda aqui Então na bateria Wellington No baixo O Ronaldo Meninas Se eu estivesse apresentando O NX Zero Vocês não iam estar gritando Para todos? Então vou começar de novo Na bateria Wellington No baixo O Ronaldo E na guitarra O Vitor E na voz Mega sexy Otávio Boa Quem está mais nervoso Ronaldo? Estou bastante nervoso Está ótimo Nervoso ou calmo? Não, estou tranquilo Tranquilo? Muito bem Estão prontos? Meu caro amigo Otávio Você vai cantar o que? As duas emoções NX Zero Vocês estão prontos? Estamos prontos O calde... Calma O caldeirão É barba Cabelo E bigode Funilaria e pintura Nós já reformamos A casa dos meninos Na semana passada Eu vi que está mega nervoso Reformamos a banda Com o Rick Bonadio E vou dar mais um presente Para vocês Mais um presente Vocês só vão ganhar É para dar uma força Na banda de verdade O presente Vocês só vão ganhar Se vocês mandarem Muito bem O Razões e Emoções Do NX Zero De acordo todo mundo? De acordo Então Abre a porta aí Para mim da armazenagem Por gentileza Olha o tamanho Da caixa de presente Bota a casa do cara Aqui lá fora Venha Tavim Esta é a caixa de presente Olha lá Ronaldo Tá vendo a caixa? A caixa é grande Quero saber como é Que vocês vão carregar Isso até São Paulo Mas vocês só vão ganhar Se mandar muito bem No Razões e Emoções Ok? Sim Alguma dúvida? Não Quem vai julgar Se eles vão mandar bem Aqui no palco É a família do Caldeirão Certo ou errado? Certo Errado Errado Quem vai julgar Se vocês vão mandar bem O Razões e Emoções Aqui São meus queridos amigos Di G Fi Dani Capo NX Zero No Caldeirão É rapaziada Tá boa É Di Cadê os bancos Dos meninos Que estavam aqui Os nossos jurados Podem entrar contra a regraja Bota aí o banquinho Pra cabeçada Opa, valeu Nossos jurados E aí Di Tudo bem, cara? Tranquilo, Lucienão Na paz? Quero ver Esse moleque aí Vamos andar bem Vamos ver, né? Ó Vocês foram gentis e generosos O que já é bacana Agora a gente vai ver Os meninos no palco Quero ver Não, a gente tá louco pra ver Sim Tão uma expectativa aí Vamos ver no que vai dar Vamos aí Orcs Quero ver, hein? Senta aí Fica à vontade Com vocês No palco do Caldeirão Para todo o Brasil e o mundo Sob o olhar atento De Elix Zero Cantando e tocando Ao vivo Razões e emoções Orcs No Caldeirão E aí, Caldeirão? Tão aqui realizando Nosso sonho Quero ver todo mundo Cantando agora Razões e emoções Dizer o que eu posso dizer Se estou cantando agora Pra você ouvir contra a pessoa É que às vezes acho Que eu não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderiam ser O legal pra nós dois Só quero que saiba Entre ações e emoções A caridade é você Valeu a pena Se não agora Depois não importa Por você Posso esperar Sentir o que eu posso sentir Sem um segundo Sem um segundo Assim, agora Entre ações e emoções A saída É fácil Valeu a pena Se não agora Depois não importa Por você Posso esperar Posso esperar Entre ações e emoções A saída É fácil Valeu a pena Se não agora Depois não importa Por você Posso esperar Entre ações e emoções A saída É fácil Valeu a pena Se não agora Depois não importa Por você Posso esperar 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 Para você Uma oportunidade Portanto Uma salva de palmas Para esses meninos Do Jardim São Luiz Lá em São Paulo E agora A pergunta Que não quer calar Abre a porta Abre a porta Para mim do estúdio Por favor Mais uma vez Lá fora Tem um presente Olha o tamanho Da parada Que a gente ia dar Para a banda Se eles mandassem Pelo menos De maneira decente A música do NX Zero De Em nome do NX Zero A banda Orcs Ganha ou não ganha O presente Surpresa Do Caldeirão Pô É Se eles não ganharem Eu vou dar Para a NX Zero Ah é? É verdade isso? Um segundo Pera aí Ó Mas agora é real Galera Vocês representaram Mesmo Acho que a parada é o seguinte Quem O que você achou de verdade? Não O que eu achei de verdade Primeiro que quando você vai Num show de rock Você vai Você não vai lá Dar play no CD Não é a mesma coisa Então se o cara errar Se o cara não errar Não importa Você tá lá Você tem que continuar na vibe Isso vocês tem Feeling né? A parada que você já pulou Já saiu correndo Falou pra galera pular Falou pra galera Isso aí mano Isso aí não tem preço Então Isso aí é uma parada Que não se aprende Você nasce com isso Isso é legal Acho que o resto Todo mundo pode aprender Estudar e correr atrás Com certeza Vocês já estão fazendo isso Longe Eu quis deixar claro A gente não tava apresentando No Caldeirão Um mega Talento que a gente encontrou É uma pedra bruta A ser lapidada Que ganha a sua primeira oportunidade É a realidade É a realidade Mas os moleque Estão correndo mesmo Porra porra Estes meninos Ganham ou não ganham O presente de É lógico que ganham Garoto Então vamos lá pra fora Pra receber o presente Surpresa do Caldeirão Vamos ao presente lá fora Ó Os três do lado do Ocilar Um logo pra cada um O Esclay O Wellington E o Ronaldo Enix Zero Fica aqui comigo Vem aqui Cai pra cá Vocalista Vai ficar ali Fica junto com a banda Não tem problema nenhum Bom Esta caixa Completa A história que a gente recebeu Da Ana Cláudia Vou contar essa história Depois dos comentários Sai daí não De volta direto da armazenagem Do Estúdio F Na Central Globo De Produções Atrás de mim NX Zero Ao meu lado Os meninos do Lar do Ocilar A banda Orcs Eu quero finalizar essa história Mas antes eu quero dar um recado Rápido pra você Que a história é a seguinte Na semana passada A gente contou a história Do Esclay Do Wellington E do Ronaldo Os meninos do Lar do Ocilar Esses três Homens já Que por um acaso Do destino Viram seus pais Passarem para um outro plano Tocaram a vida deles Sozinhos Estão tocando Trabalhando Firmes e fortes Né Ronaldo Então amanhã Tá contente agora Irmão Já com a casa E com a surpresa de agora A gente reformou a casa Eles tinham o sonho De tocamantar Uma banda profissional A gente tentou Reformar a banda Rick Bonadio NX Zero Todo mundo ajudou Os moleques vieram Mandaram de maneira Correta Razões e emoções No palco do Caldeirão E eu prometi Que se eles fizessem isso Nós daríamos O último presente Resultado da carta Que a Ana Cláudia nos mandou Para você que está em casa Dá uma olhada Qual foi a primeira imagem Que eu tive Quando cheguei Na casa desses meninos Lá no Jardim São Luís De São Paulo Dá uma olhada Dá uma olhada No que aquela imagem Se transformou Depois que Marcelo Rosenbaum Passou por aquela casa E agora Num sistema desenvolvido Pela NASA Que eu vou mostrar Para você Eu vou puxar Esta corda Essa corda Está amarrada Na camisa De um cara Que está do outro lado Dessa tapadeira Eu puxo a corda Faz assim na camisa dele Que quer dizer Que ele tem que Abrir o presente Está tudo bem Aí atrás Posso soltar Está no cangote Está bom Vou puxar Vou puxar Está bom Wellington Wesley E Ronaldo Usem Com saúde Que tragam ainda mais Coisas boas para vocês Mais felicidade E que vocês Possam Rodar por aí Rodar por aí Rodar por aí Voltan e E aí Amém. Meu caro Ronaldo, você foi o primeiro cara que eu encontrei nesta história. Queria antes de mais nada agradecer aqui o Belo Bólido, queria agradecer o Flávio Padovan, o Schmal, o Zé Luiz Madeira, o Marcelo Serpa, a Marcia Ladeira. E agora a ideia é essa, casa nova, vida nova, carro novo. Você quer matar a gente? Bom, primeiro eu consegui encontrar o Rick, que é o fã de qualquer banda, trabalhar com um produtor que é o Rick, aí lá a gente encontra o Fresno. Quero saber da casa de vocês, da vida de vocês e do carro de vocês, como é que foi esta primeira semana morando na casa nova? Nossa, foi... Será que você deitou pra dormir a primeira noite? Ainda não tinha acordado ainda. Acordar três dias depois. Vai ver, essa casa é minha mesmo. Sem palavras. Muito bem, tenho certeza que sua mãe vai ficar orgulhosa do que vocês fizeram durante toda essa semana, de quando vocês se dedicaram. Parabéns, que a vida de vocês e que a vida depois de tantos tropeços e obstáculos sorria cada vez mais pra vocês. Vocês recebem o aplauso do Caldeirão, vão com Deus e tudo de bom. Agora eu quero saber quem quer ouvir o VNX Zero no Caldeirão aí dentro. Já devidamente posicionado. Ó, quem sabendo que esse mês é seu aniversário. É isso mesmo. Então, obrigado. Vou ser de presente aí. Agora esse aqui já tem destino certo lá em casa, viu? É, é molecão. O Joaquim, meu filho, é louco, né, NX Zero? Vou dar os dois de presente pra ele, tá? Fechado, então. Demorou. Cabeção aí, ó. Ao vivo, no Caldeirão. O que vocês vão cantar? Cedo ou tarde, vamos aí? Boa. Fechou. Quebrando tudo, NX Zero, ao vivo, no Caldeirão. Vamos lá, Caldeirão. Todo mundo levanta a mão. Vem, vem, vem. Quando eu tenho café, fico sem controle. E me sinto mal, sem esperança. E ao meu redor, a inveja vai Fazendo as pessoas se odiarem mais Me sinto só, mas sei que não estou Pois levo você no pensamento Meu medo se vai, recupero a fé E sinto que algum dia ainda vou te ver Levanta a mão, energia positiva, Caldeirão Vamos lá, vamos dar um grito Vem, vem, vem. Faz cedo ou tarde, a gente vai se encontrar Tenho certeza, uma vez melhor Sei que quando canto você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso está guardado em mim E você Vem, vem, vem. E apenas isso basta Chega aí Me sinto só Mas sei que não estou Pois levo você No pensamento Meu medo se vai Eu quero a fé Me sinto que algum dia ainda vou te ver Quem sabe solta a voz É, Caldeirão Vem, vem. Cedo ou tarde Levanta a mão e faz barulho Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza, uma vez melhor Sei que quando canto você pode me escutar Acontece mais uma vez Energia positiva sempre, Caldeirão Vamos que volta, amor Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza, uma vez melhor Eu sei que quando canto você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza, uma vez melhor Eu sei que quando canto você pode me escutar Levanta a mão, energia positiva Todo mundo vai! Quem gostou dá um grito ae! NX0 Quem gostou faz barulho, Caldeirão Muito bem Show de bola D, G, FI, Danica Com o NX0 no Caldeirão É nóis, Caldeirão, valeu Obrigado de coração aí, todo mundo Show de bola Obrigado antes de mais nada A gente fizeram pela gentileza Foi um prazer mesmo, viu, Luciano? Sempre mesmo Valeu por convidar a gente Ó, boa sorte pra vocês da banda Ork Parabéns, vocês têm a correria Vocês têm a música no coração Que isso é o mais importante, viu, velho? Então é nóis Obrigado Tchau 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 Obrigado.